Os meninos dos seringueiros que vieram prestigiar o jogo do Jagatá com o Nois Kitá O Nois Kitá foi campeão, eu fui lá na festa do Nois Kitá, lá na quebrada do Caicã Oi meu, fui super bem recebido, graças a Deus fiz algumas entrevistas com o pessoal lá e tal Meu, e foi muito bacana, o pessoal tá abraçando a causa mesmo e eu já abracei Ele até já falou uma frase, eu já abracei a Varza, eu abracei Eu não vou esperar ninguém abraçar, eu cansei de esperar 56 anos de idade eu não vi nada acontecer, ainda não vejo um time profissional dentro da cidade Com um monte de valores aqui O Paulinho foi pra fora jogar no Flamengo, não queria estar jogando pra, sei lá, Guarulhos Futebol Clube, AD Guarulhos, Flamengo, qualquer time de Guarulhos profissional Então nós temos vários valores E tá aqui o Rodrigo, o futsal também nós temos vários jogadores de futsal, bons Que muitas vezes vão pra fora porque não tem espaço dentro da cidade, só uma vergonha É complicado né, a gente até treme a alma da gente falar né Eu quero agradecer a todos vocês aí por terem participado, o tempo vai voando A gente tem que... Fiquem aí que eu vou só agradecer rapidamente aqui os patrocinadores que estão comigo aí apoiando É... Boca Verduras, as melhores verduras da cidade, corridas direto da horta E sendo entregues direto na sua lanchonete quitando a hortifruti ou mesmo em sua casa né Ligue pro QN no 963237193 e faça o seu pedido né E se preferir vá direto ao SEAG, fica ali na estrada do Caminho Velho No box 138 em frente ao terminal Pimentas É o Boca Verduras, meu patrocinador desde o início Me ajudando desde o início, quero agradecer de coração Esse ser humano maravilhoso que é o Boca Verduras que faz uma entrega lá na Semana Santa lá Toneladas de peixes né, pra população, pra comunidade Ele é um cidadão comum, ele não é político É a adega do neném Vai fazer no churrasco, vai aí fazer uma festinha em casa aí, precisa de bebida Vai numa adega do neném, é o melhor atendimento aí, nota 10 Os melhores produtos da região da Presidente Dutra estão lá no adega do neném É 947337513 Ou no fixo 24311236 Fixo direto com o neném lá, tá Bebidas de qualidade é com a adega do neném Vamos lá, vamos falar da montouro do negócio Montouro do negócio dos imobiliários É a minha imobiliária virtual Eu não tenho porta aberta Mas eu atendo virtualmente aí através do meu site www.montouronegocios.com.br Venda, locação, avaliação de bens imóveis É com a Montouro Negócios Ética, princípios morais e respeito ao cliente faz a diferença É assim que eu trabalho, tá Como na minha vida né, eu procuro dar exemplos Então eu tenho que como profissional procurar fazer o melhor também E é o que eu sempre procuro fazer Tem mais aqui Tá, quero falar pra vocês Do lançamento da Econ Vendas Vem aí o novo lançamento da Econ Construtor Apartamentos de 47 e 56 metros quadrados Todos com varanda gourmet Uma vaga e lazer completo equipado e decorado Estou falando do VIP da Vila Rosália Stand de vendas montado pra você na rua Mozart 69 Guarulhos atrás da FIG Faculdades Integradas de Guarulhos Anotem o zap aí do corretor credenciado Zanzini da Econ Vendas Que sou eu Meu codinome é Zanzini lá no plantão de vendas O meu número de celular é 97727 5406 Então vem aí, faça contato comigo Eu vou ter o maior prazer de recepcioná-los E tem um detalhe que eu vou falar também Eu sou... Eu acho que uma andorinha só não faz verão sozinho, né Então quem tiver assistindo o programa e conhece o casais aí Que estão querendo formar uma família Estão procurando imóveis na planta pra comprar Dentro do plano Minha Casa Minha Vida Ou em construção ou pronto Me procura Indicou Vendi Você vai ganhar o Conner Um Conner da Skol Pra você colocar sua cervejinha dentro Aquela cervejinha gelada Quem vai dar o presente sou eu Não é empresa não, viu? Eu que vou dar Não cobra a empresa Vocês me mandam embora Não, não, não